Pequeno Joãozinho perguntou à bela garota na biblioteca Você se importa se eu sentar ao seu lado? A garota respondeu com uma voz alta e irritada Eu não quero passar a noite com você Todos na biblioteca começaram a olhar para o Joãozinho e ele ficou muito envergonhado Alguns minutos depois, a garota se aproximou do Joãozinho e disse Eu estudo psicologia e sei o que um homem está pensando Acho que você se sentiu envergonhado, certo? Joãozinho respondeu com uma voz muito alta 300 reais por uma noite? Isso é demais! Todos na biblioteca olharam para a garota em choque e o Joãozinho sussurrou para ela Eu estudo direito e sei como fazer alguém se sentir culpado